Música Bom gente, eventos como o Show Rural se tornam palcos para empresas lançarem seus produtos. E como sempre, as grandes máquinas são as vedetes das feiras. Principalmente se vem com novidades tecnológicas. Acompanhe. Oi, a Jacto está aqui no Show Rural em 2022, trazendo uma grande novidade. Ela iniciou no segmento de máquinas para plantio e já chegou de uma situação muito forte. Chegou já mostrando por que veio. Essa plantadeira, por exemplo, aqui a Uniport Planter 500, pode ter 49 linhas, como essa que está aqui, ou até 61 linhas, a maior que existe no mercado brasileiro. Eu estou aqui com o Menon, que é gerente de negócios de plantio. E vai explicar para a gente, o Menon, o que é que diferencia essa plantadeira das outras que a gente tem no mercado. Ok, Sérgio. Muito prazer estar aqui com vocês. A Uniport Planter 500 é a primeira plantadeira automotriz do Brasil. Então ela é um conceito totalmente diferente de plantio. É um equipamento totalmente dedicado à operação de plantio. Hoje nós temos um trator genérico que puxa um implemento complexo, como uma plantadeira, e a nossa proposta no Uniport Planter é fazer algo totalmente dedicado e otimizado à plantio. Então nós temos ali um veículo que é integrado às operações de plantio, um veículo híbrido elétrico. Ou seja, ele tem um motor de 470 cavalos que toca quatro motores elétricos, um em cada roda. Esse sistema é inédito aqui no Brasil. É um sistema que visa principalmente a economia de combustível e eficiência na operação de plantio. Então ele tem um controle de torque nas rodas, que maximiza a tração, faz economia, mantém a velocidade de plantio constante, que é uma das principais coisas para o produtor ter uma boa deposição de semente e melhor resultado. Agora a gente sempre tem produtores falando do emplastamento da cultura do que ele está passando. Isso aqui tem alguma diferença que pode aliviar esse problema para ele? Sim, sim. Sim. Dentro da proposta da Jato de entrar no mercado de plantio, nós nos posicionamos com uma excelente plantabilidade e um excelente fluxo de palha. Isso foi o que nos motivou a produzir várias soluções aqui na nossa máquina. Então, mesmo o Uniport Planter 500, como toda a linha da Jato, conta com discos de corte de 22 polegadas. Esse disco de corte com espaço suficiente para sair do solo e fazer um bom corte de palha. Nossas linhas de plantio, tanto a de corte quanto a de sementes, elas são muito estreitas, livres de pontas, de forma que a palha possa fluir sobre ela e a máquina parar menos por embuchamento e estar mais disponível para o plantio. Qual é a performance dessa máquina? Quanto é a produção dela por dia? Isso depende, isso é muito variável. Depende de muitos fatores, inclusive da estrutura de abastecimento do proprietário. Mas nós estimamos e temos trabalhado em torno de 120 a 150 hectares dia com ela. Menor, mas como transportar uma máquina tão grande como essa? Sérgio, é um sistema jato próprio da empresa, que é um sistema autotransportável. Ou seja, todas essas linhas de plantio aqui, no momento de trafegar com a máquina, ou mesmo se deslocar entre propriedades, as linhas se fecham e se dobram de uma forma que elas ficam compatíveis com as larguras de transporte. Como essa daqui, a Lumina 500? Isso, exatamente. A Lumina 500 aqui é o nosso equipamento também jato autotransportável. Ela está equipada aqui no estande com 49 linhas, semelhante a Uniport Planter. Então as linhas se fecham totalmente, então elas aqui estão configuradas para 3,20 metros de largura de transporte, ou seja, a largura hoje de legislação que a gente precisa para transportar. Isso facilita muito a vida do nosso agricultor. E o que diferencia essa então também das outras que são similares a ela? O que diferencia ela é todo o sistema já, todo o pacote de valor de melhor plantabilidade, de fluxo de palha e de disponibilidade para trabalho, como assim nós citamos no Planter, também estão presentes aqui. Num equipamento com elevado rendimento operacional, nós estamos olhando ali os reservatórios, são 6.500 litros disponíveis para sementes. Temos uma solução inédita aqui no mercado nosso, que é um sistema de pulverização no suco, de inoculação, que é tão famoso hoje no Brasil, nos agricultores, já totalmente integrado à máquina, sem precisar fazer adaptações, com circuito de aplicação da Jato, que nós somos especialistas em aplicação de pulverização, então está aqui toda a tecnologia já de pulverização presente na Lumina 500. Capacidade do tanque? São 2.100 litros de capacidade de reservatório de inoculante ou de pulverização no suco e 6.500 litros de sementes. Bom, a Jacto praticamente está lançando esses produtos aqui no show rural, né? Tem mais um produto ali na frente, mais uma plantadeira, né? Vamos dar uma olhada lá. Vamos. Essa aqui então é a Meridian 200. Isso. É o menor, né? Sim, esse é o nosso produto comercial, ele tem um tamanho menor, nós temos aqui disponível modelos de 11, 15 linhas de plantio. Nós estamos comercializando desde o nosso lançamento comercial em 2020, ou seja, é o produto comercial nosso. Ela é uma máquina multicorpos, de chassis articulados, ela tem uma característica muito marcante em relação a todas as outras máquinas do mercado, que é um elevado vão livre, ou seja, o chassis é bem alto, com a gente conseguindo também montar os nossos discos de cor de 22 polegadas e proporcionando um ótimo fluxo de palha. É prática e funcional. Muito, e muito robusta também. Fazendo, sem perder, um dos pilares do plantio jato, que é a qualidade de plantio. Ou seja, tudo que nós falamos na Lumina, na Uniport Planter, precisão de plantio, precisão de profundidade de sementes, tudo está presente aqui na Merídia também, com a mesma qualidade, inclusive com a mesma linha de plantio que nós usamos aqui, nós usamos nas outras famílias também. E com relação à agricultura de precisão, essas máquinas trazem esse equipamento embarcado também? Trazem o pacote completo. Na linha Lumina Uniport Planter, nós temos todo o controle de taxa de sementes, então nós controlamos, fazemos desligamento de sementes, linha a linha, para dar uma economia maior. Nós fazemos o controle de taxa variável, ou seja, através de um mapa de plantio, nós conseguimos variar a população de sementes, conforme a prescrição. E fazendo o controle de curvas também, onde em curvas a máquina, nós mantemos a taxa constante. Então ela tem o pacote completo aqui, além da telemetria, através dos nossos serviços do Jacto Next e da Ótimes. E a hora que ele encontra um terraço? Ela é uma máquina, apesar de toda a nossa linha de plantio, mas principalmente Lumina Uniport Planter, tem cinco corpos articulados, com no máximo dez linhas por corpo, que se adaptam muito bem a qualquer tipo de terreno. A menor é a receptividade da turma que está vindo visitar aqui essa nova linha, esse novo segmento da Jacto? Está sendo ótima, principalmente pela inovação, que é o Uniport Planter, que é a primeira plantadeira automotriz do Brasil. Então está chamando bastante atenção, a Lumina também, até porque vai em contra das dificuldades que o agricultor tem, e são as soluções da Jacto. Além de tudo, os clientes que já trabalharam com a Meridia, também visitam ela, observam ela e nos trazem as informações falando da excelência da plantabilidade, do contentamento deles com o trabalho da máquina. Então está sendo bastante positivo aqui o Show Rural.